Bom dia a todas e a todos integrantes da Igreja, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Invocando a proteção divina, declaramos aberta a décima sessão ordinária desta Comissão de Constituição e Justiça, convidando o deputado Eduardo Bezerra para atuar como secretário e, nessa condição, ler a convocação para o ato de convocação para a presente sessão. Na sequência, a ata da sessão imediatamente anterior. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no uso das atribuições que confere o artigo 46º da Resolução 1578, 19 de dezembro de 2012, Regimento Interno, convoca os senhores deputados e senhoras deputadas do supramencionado órgão técnico para participar de reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 5 de maio, quarta-feira às 10 horas, através do sistema eletrônico de videoconferência, com o objetivo de deliberar sobre a pauta da ordem do dia e sobre assuntos de competência da sua área temática. Ricardo Barbosa, presidente, falta subir um pouquinho aqui para ler o final. Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, João Pessoa, 3 de maio de 2021, Ricardo Barbosa, deputado estadual, presidente da comissão. Lido a convocação, senhor presidente. Lido o ato de convocação, passamos a vossa excelência para a leitura da emenda da ata, deputado Eduardo Bezerra. Peço a vossa excelência para que seja feito apenas o cap, farei agora. Ata da nona reunião ordinária, remota, da comissão permanente de constituição, justiça e redação da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa da Paraíba, realizada no dia 19 de abril de 2021. Lido o cap, senhor presidente. Lido o cap, tem discussão. Não havendo quem queira discutir, aprovada a ata da nona sessão ordinária. Vossa excelência, deputado Eduardo Bezerra, como secretário da presente sessão, para a leitura do item A, que são as matérias prejudicadas em conformidade a partir de 163 da Revolução 1578. Podendo, vossa excelência, repetir. Peço que coloque em tela. Do deputado Giovanni Campos, dispõe sobre as matérias prejudicadas. 2.739, o deputado Tová Corrêa Lima, dispõe sobre a prioridade para a vacinação contra a Covid-19 das pessoas portadoras de buco-plast-sarcadioses, além de seus pais ou cuidadores. Matéria prejudicada em função do PL 2.111, barra 2020. 2.745, a deputada Camila Toscano cria a política pública, está em cima aqui a foto do presidente, e educação tecnológica para a terceira idade, denominada terceira digital. Matéria prejudicada em razão da Lei nº 11.663, barra 2020. 2.749, a deputada Cida Ramos, garante a prioridade de recebimento e vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que tenham recebido a primeira dose no prazo de dias estabelecidos para o recebimento da segunda dose no estado e da outras providências. Matéria prejudicada em função do PL 2.111, barra 2020. 2.762, 2021, deputado Tassiano, dispõe sobre o reconhecimento do exercício. Está aqui, presidente, eu vou ler apenas o número e o autor. Perfeito. Tem mais colegas que estão acompanhando para a gente ganhar tempo. 2.753, barra 2021, deputado Valver Virgulino. 2.758, 2021, da deputada Cida Ramos. Tem mais ainda? 2.768, deputado Valver. 2.770, deputado Ricardo Barbosa. Lido, portanto, as matérias prejudicadas, seu presidente. Lido, o item A, passamos para o item D, deputado Valver. São os vetos. Veto 164, barra 2021, do governador do estado. Veto total, projeto de lei 892, barra 2019, de autoria do deputado Filipe Leitão, que dispõe sobre a obrigatoriedade em manter ao menos um exemplar do livro Bíblia Sagrada nas bibliotecas das escolas públicas e privadas do estado da Paraíba. Coube minha relatoria, seu presidente. Nossa Excelência, para proferir o seu parecer. O nosso parecer é pela manutenção do veto, seu presidente. Em discussão, o parecer pela manutenção do veto, que deve ter se verificado, saudando o deputado Jutaí, que acaba de chegar, em função de sermos um estado laico, e é obrigatoriedade apenas em um item das diversas religiosidades. Creio que deve ter sido isso. Mas está em discussão, não havendo quem queira discutir... Está aqui, presidente, vou discutir. Vou discutir com a palavra do deputado Jutaí Menezes. Na verdade, eu até queria saber qual foi o motivo realmente do veto, né? A assessoria para atender a solicitação do deputado Jutaí. Ele alega... ...novo integrante dessa CCJ. Ele alega... Eu tenho aqui, Ricardo. Ele alega que veio a oficina da liberdade religiosa e da nossa cidade... Cortou-se uma excelência, deputado Jutaí Menezes. Presidente, eu já imaginava o que seria isso. Eu já imaginava o que seria esse argumento. Acontece que a Bíblia, ela não é só... Não se trata de um livro de uma religião. Todas as religiões, elas usam a Bíblia. Então, não tem porquê... Deputado Jutaí, todas? Não, eu não tenho conhecimento que o candomblé usa. Usa? Usa? Usa, então. Não, tudo bem. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia, sim. Inclusive, em algumas... Na maioria das sete, antes de iniciar, invocam a Deus. Não, mas aí, invocar a Deus é uma coisa. E usam a Bíblia. A Bíblia é outro que eu uso. Deputado Hermasco, se eu puder, se o V. Exª puder deixar eu falar, eu agradeço. Porque eu pedi para discutir. V. Exª não pediu para discutir, ninguém pediu para discutir. Eu peço para discutir, não deixo eu criar uma linha de raciocínio na minha discussão, fica difícil. V. Exª tem a segurada palavra, deputado Jutaí. V. Exª tem a segurada palavra, deputado Jutaí. Presidente, fica... O governo, ele simplesmente vetar o que possa se garantir, dentro das bibliotecas, que se possa ter obrigatoriedade de ter uma Bíblia, um argumento de que, por exemplo, que o Estado é laico, em função de outras religiões, isso é um argumento muito fraco. Porque, como eu vinha dizendo, a Bíblia não só é um livro que é usado por, eu vou dizer aqui, a maioria das religiões, como também é livro de pesquisadores, ateus, não ateus. Então, várias pessoas utilizam a Bíblia, fazem pesquisa, é um livro histórico também. Então, eu me oponho a esse veto e já aqui adianto o meu voto contra o veto. Eu quero discutir também, presidente. Eu acho que... Deputado Avas, na sequência, deputado Jutaí. Na verdade, eu respeito e como respeito todas as religiões. Mas eu nunca tomei conhecimento, todo respeito que tenho, na verdade, tenho que ter ao deputado Jutaí. Eu nunca ouvi falar que no candomblé eles utilizassem a Bíblia. Existem outros cultos também religiosos aí que eu quero crer que não usam a Bíblia. E nós temos que, obviamente, respeitar. As razões do veto, o deputado Ricardo Barbosa deu uma pista e é nessa mesma linha. Você não pode colocar um em detrimento dos demais. Daí o vício de inconstitucionalidade, além de tudo, a obrigação de que o Estado tenha a obrigação de adquirir sem indicar a fonte de recurso. Portanto, senhor presidente, eu, como foi meu voto, meu voto e permaneço, por convicção, com a manutenção do veto. Deputado Júnior Araújo, gostaria. Não, eu também quero divergir da relatoria justamente nesse sentido. Eu acho que, antes de tudo, é um meio de informação, é um livro rico que trata, inclusive, da história. Enfim, então, eu também não vejo nenhum óbvio no fato de ter, não vejo nenhum impeditivo para que venha a proibir a Bíblia dentro do que se requer dentro do projeto. Então, eu também vou divergir aí também, eu acho que desse ponto... Deputado Júnior, só para falar de você, que o projeto não proíbe, ele obriga. É diferente. Mas não deixa de ser uma fonte de conhecimento. Olha, no mérito, eu sou a favor que tenha. Uma biblioteca tem que constar tudo. Isso, tem que constar tudo. A única coisa é a obrigatoriedade de colocar a Bíblia em detrimento de outras religiões que não a cultuam. Esse é o ponto. E o segundo ponto é que o autor não indica qual a fonte de recursos para adquirir essas Bíblias. Apenas isso. Eu, lógico, não sou contra, não. Eu acho que, inclusive, tem que ter. Tem que ter. É um livro que merece consulta também. E, às vezes, é importante que os alunos façam a leitura. Eu sou totalmente favorável. Só que aqui nós estamos discutindo em cima do projeto. Encerrado a discussão, em votação, não parece ser pela... Pela manutenção do veto. Estamos discutindo o veto, desculpa. Pela manutenção do veto ao projeto 164-2021 de alcoolia do deputado Felipe Leitão. Eu já voto pela manutenção do deputado relator. A linha dissonante tem o funcionamento do relator já estabelecida pelo deputado Jutaí, seguida pelo deputado Júnior. Eu sigo o relator e consulto o deputado Eduardo Carneiro para como se pronuncia. Vossa anência está feita. Presidente, eu não cheguei agora há pouco, mas essa é uma discussão extremamente interessante. Na última semana, nós aprovamos, inclusive, um projeto de minha autoria que foi obrigando que constassem nas bibliotecas públicas do nosso estado as obras dos artistas paraibanos. E eu acredito ser também extremamente importante e necessário que também se tenha a nossa Bíblia Sagrada para poder realmente estar constando nas nossas bibliotecas estaduais. Eu vou, nesse momento, eu acredito que, assim como o projeto seguirá para discussão em plenário após a nossa votação, eu vou pedir licença à Vossa Excelência para poder, nesse momento, estar também contrariando o relator e votando pela derrubada do veto. Como vota a deputada Camila Toscano? Deputada Camila, Vossa Excelência está sem som. Escuta? Agora, sim. Pela derrubada. Pela derrubada do veto. Por maioria, quatro votos pela derrubada, dois votos pela manutenção. Aprovada a derrubada. Próximo veto. Do veto do governo do Estado, veto total, projeto 1163, 2019, de autoria do deputado Cabo Gilberto, que dispõe sobre... Aí está a foto do presidente. Baixa um pouquinho aí. A foto do presidente está... A imagem está exatamente na frente aqui, impedindo que eu faça a leitura. Expõe sobre a... Aí não dá para entender. É baixar um pouquinho mais. Se você puder... Deputado Evaz, se Vossa Excelência puder pegar com o seu indicador na tela e baixar, você tem condições de baixar para a tela também aí. Você tem essa opção. Então, tudo bem. Deixa eu ver aqui. sobre a criação do Serviço de Atendimento Móvel para a realização do pré-diagnóstico precoce do câncer infantil venil no âmbito do Estado da Paraíba e da outra provisência. Relator, deputado Eduardo Carneiro. Sr. Presidente, nosso parecer é pela manutenção do veto. Eu acho que também se trata de uma matéria importante. No entanto, o nosso parecer é pela manutenção do veto. Parecer pela manutenção do veto. Tem discussão. não havendo quem queira discutir em votação. Aqueles que concordarem com a manutenção do veto permaneçam como se encontra. Aprovada a manutenção por unanimidade. Próximo veto. Deputado Evaz. Estava sem som. Voltou? Voltou agora. Projeto 1, veto 166-2021 do governador. Veto total projeto de lei 1336-2019 de autoria do deputado Jova Campos que dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas pelas escolas particulares e públicas sediadas no Estado da Paraíba destinadas a divulgarem o Código de Trânsito Brasileiro. Relator, deputado Eduardo Carneiro. O Código de Trânsito Brasileiro é o Código de Trânsito Brasileiro de Trânsito Brasileiro de Trânsito Brasileiro. Concordar com a manutenção do veto proposto pelo relator, deputado Eduardo Carneiro. Permaneça como se encontra. Sou contrária. Camila, contrária. Aprovada a manutenção do veto por maioria. Voto contrário, deputada Camila. Próximo veto. 167-2021, do governador do Estado. Veto total ao projeto de lei 687-2021 de autoria da deputada Camila Toscano que dispõe sobre monitoramento eletrônico de agressores de violência doméstica e familiar contra a mulher, seus familiares e outros testemunhas no âmbito do Estado da Paraíba. O relator, deputado Jutair Menezes. Posso falar que você está sem som, deputado Jutair. Vou tratar, presidente, de uma matéria privativa da União que o meu parecer é pela manutenção do veto. Parecer exarado pela manutenção do veto pelo deputado Jutair Menezes em discussão. Eu quero discutir, Ricardo. Deputada Camila Toscano, autora do projeto, para discutir. Veja em que pese a matéria ser processual, ser competência. A gente está falando de uma competência residual, não é? Deputada Camila, vossa excelência tem problema com o seu som. Vocês escutam? Escutam agora? Muito precariamente. Você escuta? Sim. O que eu estava falando é que, embora... ...adjudicado, realmente o som. Volta a ficar sem som, deputada Camila. Deixa eu trocar o aparelho, deputada Camila. Nós vamos fazer o seguinte, deputado Levaso, passemos para o projeto 68, enquanto a deputada Camila... Oi, não. Projeto 68, 2021, do governador do Estado, veto total, projeto 796, 2019, do deputado Tovaco Rea Lima, que altera o dispositivo da Lei 8.996, de 22 de dezembro de 2009, que autoriza o afastamento de servidora pública que possua filho, portador, portadora de deficiência das outras providências. O relator, a relatoria, coube também o cabe ao deputado Jutaí Menezes. Estamos lá, Presidente? Deputado Jutaí. Deputado Jutaí. Deputado Jutaí. deputado Jutaí eu acho que o deputado Jutaí saiu da sala vamos transferir a relatoria para o deputado Evas Bezerra nosso parecer presidente é pela manutenção do veto pela manutenção do veto parecer do deputado relator Evas Bezerra em discussão não haver quem queira discutir em votação os que concordarem com a manutenção do veto permaneça com que se encontram aprovado por maioria voto contrário da deputada Camila Toscani você consegue agora em casa voltamos ao 167 que já foi proferido o voto pela inconstitucionalidade pela manutenção do veto desculpa e a autora solicitou a inscrição para discussão a senhora se tem a palavra voltando ao nosso debate não é isso? isso veja embora seja uma matéria processual deputada Camila Toscani eu ouvi eu ouvi vossa excelência mais uma vez sem só vou trocar o aparelho 169 deputado Evas vamos lá 169-2021 veto o governador do estado ao projeto 1839-2020 da deputada Estela Bezerra que institui o programa cultura virtual eventos culturais virtuais durante estado de calamidade e emergência o relator com a relatoria cabe ao deputado Eduardo Carneiro presidente nosso parecer é pela manutenção do veto parecer pela manutenção do veto oferecido pelo deputado Eduardo Carneiro em discussão não havendo quem queira discutir em votação aqueles que concordarem com a manutenção do veto ao projeto 1839-2020 permaneça como se encontra aprovada a manutenção do veto por unanimidade eu eu peço o deputado Júnior Araújo que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa atuar como relator do próximo sendo já vossa excelência presidente Ricardo Barbosa passo a palavra para o novo deputado para que possa proferir seu voto na relatoria do próximo primeiro ler o projeto tem que primeiro fazer a leitura passo a palavra para vossa excelência deputado Evasco secretário dos trabalhos projeto 170-2021 do governador do estado zero total projeto 1854-2020 da deputada Cida Ramos que ele expõe sobre medidas de prevenção ao covid-19 e de garantia de direito à educação plano de desinfecção e controle PDC bem como regime de transição na reabertura das escolas após o período de isolamento social no estado da Paraíba relatoria deputado Ricardo Barbosa eu vou disformar pela nítida inconstitucionalidade do nosso parecer pela manutenção do veto discussão o parecer não havendo quem queira discutir em votação eu sou contrária com a divergência da deputada Camila Toscano só dizer que agora eu mudei de aparelho acredito eu que agora está em ordem melhorou agora está de fato então proferindo o resultado pela manutenção do veto com o voto divergente da deputada Camila Toscano com a palavra o deputado Evaz para o próximo fazer a leitura do próximo projeto 171-2021 veto o governador do estado ao projeto de lei 1855-2020 de autoria do deputado que torna obrigatória a realização de testes diagnósticos do coronavírus aos professores e funcionários das instituições de ensino público e privado antes do reinício de suas atividades no âmbito do estado da Paraíba na forma que menciona relatoria cabe ao deputado Ricardo Barbosa a palavra do deputado Ricardo Barbosa pois não presidente esse projeto sequer deveria ter merecido a aprovação na CCJ porque já há um entendimento nesta comissão de que projetos dessa natureza infringem a uma da imparação que vem do próprio Ministério da Saúde e cabendo aos estados apenas o cumprimento daquela seleção que é feita para priorização da população a ser vacinada e portanto nós somos pela manutenção do veto em razão da sua impuncionalidade do expornal de iniciativa em discussão parecer não havendo quem queira discutir em votação projeto veto mantido por unanimidade passo novamente os trabalhos para o presidente Ricardo Barbosa e na sequência nós convidamos a deputada Camila Toscano para discutir o veto ao projeto 687 da rádio de 21 de sua autoria através do veto 167 do governo do estado gostaria de ter a palavra espero que agora eu consiga está difícil hoje veja o que eu estava falando é que embora o deputado foi junto aí falasse que se trata de uma matéria de direito processual nós temos sim uma competência residual nós podemos fazer essa matéria ela já é lei em Santa Catarina em Sergipe no Rio ela já está em vigor e é uma lei um projeto de lei que quando passou até no nosso plenário ele foi extremamente enaltecido eu preciso chamar a atenção de vocês para a relevância desse projeto de lei a gente está tratando aí de um projeto que pode salvar vidas dezenas de vidas vou dar um exemplo a vocês a gente teve aqui na Paraíba uma mulher que foi assassinada porque o seu ex-companheiro com medida restritiva medida de proteção para ela ele não podia chegar perto ele subiu pelo telhado da casa dela destelhou entrou e assassinou essa mulher e aí com esse projeto de lei o que a gente vai conseguir se vossas excelências entenderem isso o que a gente vai conseguir que a mulher seja de verdade avisada porque não está adiantando e por isso que tantos tantos estados estão fazendo essa lei estão aprovando essa lei não está adiantando só a medida de afastamento não está adiantando a justiça determinar que o agressor fica a 200 metros da mulher agredida por quê? porque ele vai descumprir e chega e acaba matando a mulher nós tivemos dezenas de exemplos infelizmente no Brasil inteiro esse que eu dei foi aqui na Paraíba mas no Brasil inteiro de mulheres que foram assassinadas pelos seus companheiros quando tinham medida restritiva a ela e essa medida faria com que o agressor receba tenha uma obviamente depois de todos os trâmites tenha uma tornozeleira eletrônica e toda vez que ele se aproxime da mulher que ele está proibido de chegar perto ela receba um sinal sonoro ela vai ser avisada que o agressor está se aproximando e aí ela pode sair de casa e aí ela pode sair de perto dele é uma competência residual nossa nós podemos sim legislar sobre essa matéria tanto como eu disse a vocês já passou em Santa Catarina já passou no Sergipe já passou no Rio de Janeiro vocês podem pesquisar aí o que eu estou dizendo eu tenho até o número das leis e posso mandar para vocês mas é uma lei que a gente vai salvar vidas a gente vai salvar mulheres de agressão o número de feminicídios tem crescido muito tem muitas mulheres que estão sendo assassinadas e 90% disso é por seu companheiro dentro de casa e muitos deles tem medidas restritivas que são descumpridas se vocês analisarem aí vocês vão ver a repercussão desse projeto o quanto as pessoas esperam por esse projeto o quanto autoridades esperam por esse projeto porque é um projeto de lei que realmente vai salvar vidas e a nossa Assembleia Legislativa poderá sim fazer história então eu peço que vejam com todo o respeito que tenham a vossas excelências pelo posicionamento de todos mas que vejam e revejam nós temos sim competência para fazer tanto que outras Assembleias Legislativas fizeram são leis em outros estados e a nossa Assembleia pode salvar vidas com eles para discutir presente para discutir presente presente boa senhora você tem a palavra deputada olha ver bem eu queria entender a essência do projeto da deputada Camila porque deputada Camila ao meu ver eu não conheço com pormenores o sistema adotado hoje pelo Estado mas eu quero crer que o Estado não monitora o preso às 24 horas para onde ele vai eu quero crer que no final do dia ou no final da semana pode-se ter um resumo de por onde ele andou vamos admitir o seguinte uma senhora está no supermercado e o bandido é bandido mesmo é marginal vai querer assassiná-la como é que o sistema vai identificar que a mulher está no supermercado e que o bandido marginal que quer assassiná-la está indo para lá é isso que eu não entendo sobre a logística de como se adequar isso ao sistema moderno mas que não chega tanto ao meu ver pelo que eu conheço se algum deputado se esse deputado de Carlos Barbosa deputado Júnior conhece os pormenores do sistema atual da Paraíba e se ele tem condição ou se há monitoramento 24 horas porque aí só serve se monitorar 24 horas todos os presos que tem tornozeleira deputado Avazio deputado Avazio não vossa excelência acho que não entendeu na verdade o sistema funciona o seguinte a tornozeleira a mulher que tem a medida que o agressor não pode chegar perto dela ela tem ela fica com o aparelho que ela recebe um sinal se ele se aproximar dela ela recebe um sinal através desse aparelho para que ela saiba que ele está chegando perto dela e ela possa sair entendeu por exemplo esse exemplo que vai o salário se dá de supermercado vamos dizer que ele chegasse perto dela ela no supermercado ela com o aparelho ela recebe o sinal de que o agressor está se aproximando é dessa forma que funciona nos outros estados ela recebe o sinal não é o estado que vai monitorar entenda não é igual a tornozeleira eletônica eu não conheço o sistema nem vou conhecer porque nunca vou precisar mas a tornozeleira eletrônica ela é monitorada pelo estado acredito eu como vossa excelência disse de que no final do dia o estado vê para onde o detento acho que não é detento mas aquele que está usando a tornozeleira caminhou não, não estou falando do geral Júnior do preso geral mas nesse caso dela não é o monoteoramento do estado nesse caso dela até porque não iria se vir se o estado funcionar no final do dia ela ia ser morta do mesmo jeito nesse caso é uma tornozeleira onde há um sistema ela fica com ela o sistema então se ela chega perto dela perto daqueles 200 300 metros que não pode estar se aproximando da casa dela ou se aproximando de onde ela está ela recebe esse sinal ela tem um aparelho com ela que recebe o sinal e aí ela pode sair de onde está é assim que funciona nos outros estados é assim que a gente pode tentar implementar na nossa paraíba entendeu não sei se vossa excelência eu me fiz compreender não é o estado que vai ficar monitorando onde o agressor está até porque ele pode caminhar livremente por todos os lugares desde que não queira se aproximar da mulher que tem a medida protetiva esse é o importante porque muitos agressores infelizmente a gente tem a legislação eles são proibidos mas eles não respeitam a gente sabe disso porque é uma pessoa doente é uma pessoa que tem aquela possessividade por cima da mulher e ele acredita que ela é uma propriedade dele então ele não respeita em absoluto esse distanciamento e vai ali e descumpre muitas vezes ele leva a assassinar mesmo a matar a mulher porque ele vai lá para perturbá-la mas só que ele está tão perturbado que acaba tirando a vida da mulher então é um alarme sonoro para a mulher não é o estado que vai ficar monitorando por onde ele anda por onde ele vai até porque ele pode andar livremente ele pode sair à noite ele pode ir para barros diferentes da tornozeleira que os condenavam mas aqueles que estão usando medidas restritivas tem que não pode sair à noite que fica sendo monitorado mas nesse caso não o monitoramento é entre ela a mulher ter um aparelho de saber que ele está se aproximando e ela poder fugir por exemplo essa mulher que morreu essa paretana que morreu que o agressor entrou dentro da sua casa pelo telhado se ela tem esse aparelho ela vê que ele está chegando ela sai de casa ela vai buscar ajuda ela vai na polícia ela vai em qualquer canto ela tem essa possibilidade de saber que ele está chegando diferentemente se não tiver uma tornozeleira ou ele não tivesse monitoramento ele chega na surdina como chegou e infelizmente ele mata a mulher então não é o estado que vai ficar monitorando por onde ele anda para onde ele vai é um aparelho diferenciado que a gente que tem já aí você vai dizer mas não teve habilidade tem que estar sendo colocado e tem salvado a vida se vossas excelências pesquisarem vai ver que nesses estados que eu falei isso salvou a vida de muitas mulheres deputada Camila ainda para continuar deputado estou ouvindo estou ouvindo na essência eu acho que ninguém pode ser contra na essência o projeto de vossa excelência agora eu entendo pouco devem ter alguns companheiros que dominem mais a internet do que eu como é que o estado vai adquirir um equipamento apenas para a mulher apenas para a mulher isso é que é uma praticidade eu recebi informação eu queria concluir aqui não, não eu já tenho informação não, não eu já tenho informação mais atualizada veja, eu falei errado não é que ela vai receber um aparelho ela recebe pelo aplicativo do celular é o celular no aparelho do celular dela através de baixar um aplicativo ela recebe o sinal sonoro por isso que eu lhe atrapalhei me desculpe mas eu lhe atrapalhei porque eu estou lhe dando a informação correta ela recebe pelo celular dela ela recebe a informação de que o seu agressor está chegando perto isso por quê? porque ele está usando uma tornozeleira eletrônica isso, isso ele está usando um aparelho que vai fazer emite o sinal de que ele está se aproximando dela e de que ele está descumprindo a medida protetiva aí eu acho que é totalmente inconstitucional porque os estados não têm competência para isso isso tem que ser uma decisão do Congresso Nacional que tem a ver com a lei penal cada estado não pode fazer a sua legislação outros podem ter aprovado os governadores podem não ter vetado mas se algum cidadão que diz olha, eu não vou me aproximar não quero matá-la e tudo e tal e diz então a lei ampara de que ele não seja marcado penalizado com a tornozeleira eletrônica e aí sim teria que ser uma matéria discutida a nível nacional e pelo Congresso Nacional ao meu ver mesmo essa matéria tendo sido aprovada em alguns estados eu quero crer que ela é inconstitucional muito embora na essência eu acho que ela é extremamente importante extremamente importante mas de difícil colocação por cada estado é minha opinião parabéns vossa excelência por estar atenta a matéria aprovada em outros estados as boas ideias elas têm devem ser copiadas mas o meu entendimento é que as assembleias legislativas dos estados não têm esse poder e aí está o deputado Júnior que é advogado sabe que cada estado não pode tratar a lei e a lei penal ao seu sabor nós vivemos numa federação e aí tem o Código de Processo Penal o deputado Júnior eu acho que com mais propriedade vai entrar na discussão e me esclarecer e esclarecer a vossa excelência Presidente e aí Alô Alô Está em ordem aí deputado Júnior em votação o parecer pela manutenção do veto Ligo já Ligo já Presidente só para Presidente Ricardo Arbosa só para dizer que eu já estou a postos aqui se necessário for Vou prestar contada com a participação da vossa excelência daqui a gente já já temos aqui o quoro então qualquer coisa eu estou aqui às horas porque eu vou ter que me ausentar por alguns minutos e aí eu queria que vossa excelência passeie a discussão Em votação o parecer pela manutenção do veto aqueles que concordarem com a manutenção do veto proposta pelo relator permaneça como se encontra Eu sou contrário Aprovada a manutenção com voto contrário da deputada autora Camila Toscano Próximo projeto é 172 deputado Evandro Bezer Próximo veto de melhor 172 maio de 2021 do governador do estado veto total projeto 1408 e autoridade do deputado Eduardo Carneiro que dispõe sobre a identificação de chamadas efetuadas por serviço de telemarketing houve minha relatoria seu presidente Pois não eu peço ser colocado em tela parecer pela manutenção do veto deixa eu ver aqui as razões subir um pouquinho aqui essa técnica que suba um pouco e a razão principal aqui deputado aí é o entendimento que é matéria que tem a Anatel como órgão regulador e que nós deputados estaduais não temos competência de apresentar projetos que alterem normas definidas em lei federal que tem a Anatel como instrumento de fiscalização de acompanhamento nos estados está aí porque o nosso parecer é pela manutenção do veto parecer pela manutenção do veto é em discussão para discutir presidente rapidamente rapidamente esse projeto é um projeto extremamente simples ele na verdade nós cidadão consumidor nós passamos por alguns transtornos na verdade ocasionados pela questão do serviço de telemarketing nesse caso específico ele visa exclusivamente para que a identificação da chamada seja preservada muitas vezes eles ligam através do serviço de telemarketing sem a identificação então um projeto extremamente simples eu acredito naturalmente que apesar de ser regulado pela Anatel nós temos a competência assim de legislar sobre essa causa até porque não se trata de uma lei superior que já existente existe apenas uma regularização uma regulação por parte da Anatel então eu acredito que esse projeto ele não tem visto em constitucionalidade e vai sem dúvida nenhuma beneficiar bastante e vai diminuir os transtornos ocasionados aí pela pela o serviço telemarketing quando se liga para o cidadão sem a identificação da chamada aparece nem o número aparece aparece apenas que não tem identificação o número então acho que é um projeto simples e que na verdade iria beneficiar bastante diminuindo esses transtornos em votação não há quem queira discutir em votação o parecer pela manutenção do veto oferecido pelo deputado relator Evaz Bizeira já com a discordância do deputado autor Eduardo Carneiro eu já me mantenho solidário ao funcionamento do relator e pergunto como se funciona o deputado Júnior Araújo com o relator deputado Jutaí Menezes está sem som deputado continua sem som deputado Jutaí vossa excelência tem que acionar aí como volta vossa excelência deputado vamos ao próximo presidente deputado Jutaí vossa excelência tem problema aí no seu sono eu vou eu vou perguntar pro Gébis se vossa excelência concordar com o relator faça um sinal com a mão perfeito com o relator com a deputada Camila com o relator aprovado por maioria a manutenção do veto próximo veto o veto governador do estado ao projeto de lei 998 2019 deputado Valber institui o programa lições de primeiros socorros na educação básica da rede escolar em todo o estado da Paraíba coube minha relatoria senhor presidente você tem a palavra parecer pela manutenção do veto parecer pela manutenção do veto exarado pelo deputado Evandro Bezerra relator tem discussão não haver quem queira discutir em votação se concordarem com a manutenção do veto permaneça como se encontra sou contra aprovado por maioria a manutenção do veto próximo veto próximo veto melhor veto total ao projeto de lei 1291 barra 2019 de autoria do deputado Caio Roberto dispõe sobre autoridade dos professores servidores o empregado da educação no ato do estado da Paraíba a relatoria cabe ao deputado Jutaí Menezes deputado Jutaí Menezes para o exame aparecer pela manutenção do veto pela manutenção do veto o parecer do deputado relator Jutaí Menezes em discussão aqueles que concordarem com o relator permaneçam como se encontra aprovado aprovada a manutenção por unanimidade próximo veto 175 barra 2021 veto total projeto de lei 1825 barra 2020 da deputada Camila Toscano que obriga o poder executivo a incluir nos programas de incentivo ao lazer e cultura a modalidade de manifestações culturais e de entretenimento com interação popular via meio digital internet da outra providência a maturinha cabe ao deputado Eduardo Carneiro senhor presidente projeto extremamente importante e o nosso parecer neste caso ele é pela rejeição do veto em discussão o parecer pela rejeição do veto eu quero abrir a dissonância ao funcionamento do eminente que o deputado Eduardo Carneiro relatou do projeto de lei 1825 de autoria da deputada Camila Toscano Toscano estabelecendo uma discussão um funcionamento contraditório já antecipando minha posição pela manutenção do veto em função das razões explicitadas e justificadas no veto do senador José Continua a discussão em votação como vota o deputado Júnior Araújo voto divergente da relatoria voto divergente pela relatoria como vota o deputado Jutaí Menezes eu voto com o relator sim agora nós não havíamos escutado o deputado Jutaí agora sim nós temos agora o discernimento de como vota a vossa excelência como vota o deputado Vazio Mizeira vota com divergência vota com divergência portanto essa presidência desempatará pela manutenção do veto contrariando o parecer do evento relator próxima matéria 176 barra 2021 do governador do estado veto total projeto de lei 1008 barra 2019 do deputado Valvergolino torna obrigatória a inclusão de leite de cabra das carnes de caprinho e ovino na dieta da merenda escolar na rede estadual de ensino relatoria cabra deputado Ricardo Barbosa esse e o pronto deputado Jotaí Menezes vossa excelência para assumir a presidência enquanto eu vou justificar as razões na condição de relator eu voto com o relator vossa excelência está na condição do presidente dos trabalhos nesse campo deputado Jotaí vossa excelência comandará a votação não apenas o seu voto mas a votação eu estou com alguns problemas aqui com o meu equipamento eu não sei se já o som como é que está tanto é que eu não lhe ouvi eu estava na condição de presidente é isso? é perfeito estava não está né eu estou perguntando porque eu não ouvi que estava na condição de presidente mas como é que então vossa excelência comanda aí a votação como eu estou na condição de relatório de algumas matérias e o nosso parecer pela manutenção o parecer do relator foi pela manutenção do veto aberta então a discussão quem deseja discutir que se manifeste não há quem queira discutir em votação aprovado então o parecer do relator pela manutenção do veto retorno então a presidência já tem outro então continua a presidência com então deputado Eduardo Bezerra 177 2021 liberador do estado veto total projeto lei 956 barra 2021 deputado Caio Roberto que institui a política estadual da educação empreendedora a ser desenvolvida nas escolas técnicas de nível médio no estado da Paraíba relatoria deputado Ricardo Barbosa nós também exaramos parecer pela manutenção do veto senhor presidente a função de que as diretrizes para a formulação de políticas públicas educacionais é prerrogativa absolutamente inerente liga ao poder executivo parecido relator pela inconstitucionalidade do projeto 177 do deputado Caio Roberto aberto então as discussões não há quem queira discutir votação aprovado então o relatório do deputado Ricardo Barbosa por unanimidade agora sim volta para o presidente ou tem outra ainda tem outra ainda 178 barra 2021 veto total projeto de lei 610 barra 2019 do deputado Valverio Lino que institui reserva de vagas em percentual de no mínimo 5% nas empresas da área de segurança vigilância e transporte de valores para vigilantes do sexo feminino nas contratações que especificam da outra providência relatório do deputado Ricardo Barbosa senhor presidente senhor presidente dos trabalhos presentemente deputado Juta Inenês já há entendimento no Supremo Tribunal Federal inclusive uma julgada procedente uma ação direta de inconstitucionalidade cujo ministro relator foi o ex-ministro Joaquim Barbosa portanto exageramos votos pela inconstitucionalidade formal e consequentemente pela manutenção do veto o voto do relator pela manutenção do veto do projeto 178 é aberto então a discussão não há quem queira discutir em votação voto divergente da deputada Camila Toscana aprovado então por maioria se não há novo projeto ou veto para a relatoria do presidente Ricardo Barbosa devolvo para a vossa excelência a presidência dos trabalhos muito obrigado deputado Jutaí uma palavra ao deputado secretário dos trabalhos observados para a leitura do veto 179 179 2021 veto total ao projeto 951 2019 deputado Valber institui o plano estadual de combate ao suicídio no estado da Paraíba relatoria cabe ao deputado Eduardo Carneiro deputado Eduardo Carneiro para se pronunciar nosso parecer é pela manutenção do veto em discussão parecer pela manutenção do veto pelo deputado Eduardo Carneiro não havendo não havendo quem queira discutir em votação aqueles que concordarem com a manutenção proposta permaneça como se encontra sou contrária aprovado por maioria voto divergente da deputada Camila Toscano Próximo projeto Próximo veto deputado Eduardo Bezerra 180 barra 2021 Governador do Estado ao projeto 908 barra 2019 deputado Nabu Wanderlei dispõe sobre a incumbência do estabelecimento da rede pública e privada de saúde do estado da Paraíba disponibilizarem acompanhamento psicológico às gestantes da outra presidência relatoria cabe ao deputado Júnior Araújo Aparecer pela manutenção do veto uma vez o projeto implica em violação de iniciativa legislativa do governador do estado com base no artigo 63 da Constituição Estadual Parágrafo I vício de iniciativa Aparecer pela manutenção do veto desarado pelo deputado Júnior Araújo em discussão não havendo quem queira discutir em votação os que concordarem com a manutenção do veto proposta permaneçam como se encontra o seu contrário aprovado por maioria vota de agência deputada Camila Toscana próximo projeto próximo veto 181 barra 2021 do governador do estado veto total projeto 941 barra 2019 para deputado Estela Bizeia institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica no estado da Paraíba e das outras providências platoria platoria e responsabilidade do deputado Júnior Araújo Aparecer pela manutenção do veto senhor presidente senhores deputados Aparecer pela manutenção do veto proposta pelo relator deputado Júnior Araújo em discussão não havendo quem queira discutir em votação concordado com a manutenção do veto permaneça como se encontra aprovado por unanimidade próximo veto e último veto 182 barra 2021 veto total ao projeto de lei 964 2021 da deputada Cida Ramos institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia relatoria sobre a responsabilidade do deputado Júnior Araújo Aparecer também pela manutenção do veto em discussão pode ser pela manutenção do veto não havendo quem queira discutir em votação aqueles que concordarem com a manutenção do veto permaneça como se encontra eu sou contrária à manutenção é pela relevância do projeto aprovada a manutenção com divergência de voto da deputada Camila Tossan vamos agora para o item C eu queria chamar a atenção de votação Júnior seu som está ligado ao item C ao item C eu queria como vocês poderam constatar a presença do deputado Eduardo Carneiro já publicado no DEPL como membro titular dessa CCJ na na licença para cumprir exatamente o em substituição ao deputado Edmil Soares que entrou de licença por 121 dias portanto a sua titularidade o deputado Eduardo Carneiro eu vou precisar a minha licença foi ontem o deputado Lidolfo Pires que estava afastado há cerca de 10 dias já assumiu como mais uma vez como titular a casa de deputados pessoas na condição de líder já conclamo o deputado Lidolfo Pires para tomar assento na comissão e na condição de líder do blocão me compete a indicação das vacâncias ou substituições da participação dos deputados integrantes da base do governo que somam-se e integram os partidos liderados por nós no blocão e eu queria submeter a deliberação dos senhores o nome do deputado Eduardo Carneiro para cumprir temporariamente até o retorno do deputado Edmilson Soares a condição de vice-presidente desta CCJ e espero o pronunciamento de vossa excelência se há concordância se há divergência embora seja essa uma delegação sobre nossa competência mas somos um colégio e eu gostaria de ouvir vossa excelência se não há quem queira se manifestar a gente declara o deputado Eduardo Eduardo Carneiro com a concordância unida com o eventual vice-presidente do deputado Edmilson Soares ao nosso convívio e eu já peço licença quero saber se o deputado Wilson Wilson Filho já se encontra e eu gostaria de sua presença deputado Wilson que eu tenho que me ausentar rapidamente por alguns minutos e para que mantenhamos o coro embora haja independente da minha saída mas eu gostaria que vossa excelência conforme acordado pudesse tomar assento enquanto o deputado Wilson não chega seguiremos com o item C do plantação do projeto de ideia ordinária do deputado Evasco de Serra para sua manifestação vou colocar na tela aqui projeto de leis ordinárias 1435 2021 deputado Wilson Filho dispõe sobre a estadualização da estrada que liga o município Serra Grande ao município de Bonito Santa Fé no estado da Paraíba relatoria cabe ao deputado Eduardo Carneiro senhor presidente nosso parecer é pela constitucionalidade da matéria presidente o parecer pela constitucionalidade que varado pelo deputado Eduardo Carneiro tem discussão não havendo quem queira discutir em votação aqueles que concordarem com a constitucionalidade ao projeto 1435 da autoria do deputado Wilson Filho permaneça como se conta aprovado por unanimidade antes que eu me ausente na sessão por alguns minutos eu queria dizer a vossa excelência que recebi uma solicitação do deputado Janduí Carneiro e aí eu peço a atenção da assessoria para inclusão de um projeto em sua autoria na flauta eu peço que seja colocado para então logo terminemos aí a que estivermos terminando o item C e também do iluso deputado Júnior Araújo para a inclusão do projeto de resolução de sua autoria e aí daí por fim eu gostaria deputado de Arras dizer atendendo a legítima justa e pertinente solicitação do deputado Júnior Araújo pela sua cumplicidade regional como homenageado no projeto de resolução 303 de autoridade do deputado Jeová Campos que dispõe sobre a concessão da medaia Padre Nascimento Padre Rolim ao reverendismo Monsenhor Abriu Ferreira de Assis a nossa designação para que vossa excelência deputada Evás por seu relator o deputado Júnior me solicitou antes do início dessa sessão que pudéssemos redesignar para que ele atuasse como relator em função da cumplicidade que existe que há de amizade e de geografia ou da geopolítica da sua convivência com o homenageado portanto a gente espera que vossa excelência não ofereça nenhum óbvio a substituição dessa relatoria deputada Evás e faz a redesignação para o deputado Júnior Araújo pedindo a ilusão de pautas de um projeto também de autoria do deputado Júnior Araújo e do deputado Janduí faço a presidência dos trabalhos para o deputado vice-presidente recém-eleito temporariamente na política CCJ e pela sua unanimidade ao deputado Eduardo Caneiro vossa excelência para comandar a discussão de votação das matérias constantes do dia até o meu retorno muito obrigado presidente primeiro eu gostaria de agradecer sua indicação para mim é uma honra satisfação poder fazer parte de um colegiado tão seleto como esse onde nós temos as principais discussões da casa diante da sua constitucionalidade e aqui nós travamos muitas vezes os debates mais importantes que nós recebemos aqui de matérias e de pautas seja ela de iniciativa dos parlamentares como também de poder executivo portanto nós para mim é uma honra satisfação e da mesma forma agradecer a concordância pela sua indicação para a vice-presidência agradecer a concordância de todos os colegas que fazem parte desse colegiado já dando prosseguimento às matérias senhor presidente eu vou pedir que coloque em pauta já para passar para o nosso secretário Evas Bezerra para fazer uso da leitura do próximo projeto isso é de vossa excelência portanto na presidência dos trabalhos da sessão de hoje muito obrigado muito obrigado presidente 2736 a deputada Cida Ramos institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar do estado da Paraíba coube minha relatoria pode ser poderia ser diferente seu presidente é pela inconstitucionalidade pode ser pela inconstitucionalidade quem acompanha o relator permaneça como está não tendo voto divergente aprovado por unanimidade da inconstitucionalidade da matéria próximo projeto deputado Evasio só colocar deputado Adriano Galdino denomina de Expedito Pereira de Souza a praça poliesportiva localizada no bairro de Jardim Aeroporto no município de Bahia coube minha relatoria nosso parecer seu presidente é pela constitucionalidade uma homenagem obviamente ao ex-prefeito de saudosa memória e assassinado recentemente covardemente então nosso parecer é pela constitucionalidade parecer pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queria discutir em votação projeto aprovado por unanimidade sua constitucionalidade próximo projeto seu presidente 2.738 deputado Jutaí Menezes dispõe sobre acerca da disponibilização de fisioterapia de reabilitação para mulheres mastectomizadas no estado da Paraíba e determina outras providências coube minha relatoria seu presidente amo-americana em st Wassow Saskia est plague de gostos de ao faz est چo obese Pode proferir se aparecer, eminente relator. Deputado Evas, nos ouve. Estou ouvindo. Estava pedindo para subir um pouco aqui o parecer da assessoria técnica, mas tudo bem. Está aqui o parecer pela constitucionalidade e eu vou acompanhar. Aparecer pela constitucionalidade do projeto. Tem discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, deputado Evas. Coloca em tela. 204-2021, deputado Nácio Falcão, dispõe sobre penalidades administrativas aplicáveis aqui em fabricar, ofertar, comercializar ou distribuir vacina contra a Covid-19, sem o registro ou autorização do uso concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no âmbito do Estado da Paraíba. Couve minha relatoria. senhor presidente, eu acho que qualquer penalização vai parecendo também com um projeto que nós vimos há pouco, de parecer da deputada Camila. Eu, honestamente, entendo que esse projeto é inconstitucional, que você não pode cada Estado aplicar uma penalidade. tem que ser uma coisa universal. Então, se penaliza o Rio Grande do Norte de um jeito, Paraíba de outro, Pernambuco de outro, eu quero crer que esse projeto eu vou divergir da nossa assessoria técnica e vou votar pela inconstitucionalidade, respeitando qualquer posicionamento divergente mais esclarecedor do que o meu, senhor presidente. Parecer pela inconstitucionalidade da matéria em discussão. Presidente, para o deputado Jotaí, para discutir. Vossa Excelência, se ainda houver disponibilidade, Vossa Excelência, puder me ceder revistas, até presta. São de Vossa Excelência, deputado Jotaí, agora está ruim, estava ótimo, agora está péssimo. Mas eu acho que, senhor presidente, já me adiantando aqui, eu acho que, de minha parte, nenhum problema da concessão de vistas. Concedeu vistas, vamos para outro, não é? Isso, já entendi a solicitação de Vossa Excelência, deputado Jotaí, e vistas concedidas à Vossa Excelência para devolver na próxima sessão. 2.741, deputado Jotaí, é vaso. 2.741, barra 2021, deputado Jotaí Carneiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de informações sobre os alimentos a serem emprestados por restaurantes, lanchonetes e bares. Relatoria, deputado Jotaí Menezes. Saber primeiro se ficou melhor o som, melhorou? Está bom, deputado. Agora sim, deputado. Sobre a obrigatoriedade de informação sobre alimentos, o nosso parecer é pela constitucionalidade. O parecer do Imenete relatou pela constitucionalidade da matéria em discussão. eu queria saber só o que ele pede, qual é a informação que ele quer. Pedir então a equipe técnica para colocar em tela. Tela, por favor, as razões do projeto. Pedir a nossa assessoria que coloque o projeto na tela para auxiliar ao deputado Jotaí. Eu acho que nós estamos com um problema aqui na nossa técnica. vamos passar. Eu estou pegando aqui. Isso, ok. Chegou, chegou o deputado Jotaí. Deputado Camila, está aí as informações nutricionais, presença de alimentos alérgicos, transgênicos, transgênicos, e alimentos que se enquadram em dieta vegana em dieta vegana ou uma dieta vegana. Então, o valor energético, carboidratos, proteínas. Eu estou lendo aqui. Ah, está ótimo. Jotaí, só dizer, eu acho que inviabiliza demais, não sei, você vai intervir aí e vai causar um transtorno imenso, porque todos os bares, restaurantes, lanchonetes, imagine aí, todos os, os grandes nem tanto, mas os restaurantes pequenos não são aqueles que a gente vê nas cidades menores. Então, eu abro o voto divergente pela inconstitucionalidade, por entender que a gente não pode intervir tanto assim. Em discussão. Não, vendo mais quem queira discutir, o relatório do nosso eminente relator é pela constitucionalidade da matéria, já iniciando com o voto divergente da deputada Camila Toscano. Algum mais, alguém mais com o voto divergente? Então, projeto aprovado sua constitucionalidade por maioria com o voto divergente da deputada Camila Toscano. Seguirem a sua próxima matéria, deputado Evaso. 2742, deputado Daniel Paulino, institui o cadastro estadual dos catadores e cartilha estadual do catador e da catadora do estado da Paraíba e da Osto Providência. Relatoria sobre a responsabilidade do deputado Jutaí Menezes. O projeto que institui o cadastro estadual dos catadores e a carteira estadual de catador e da catadora do estado da Paraíba da Osto Providência e o parecer pela constitucionalidade do projeto do deputado René L. Paulino. Esse é o parecer, presidente. O parecer pela constitucionalidade em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, deputado Evaso Bezerra. 2.743 bairro de 2021, deputado Jutaí dispõe sobre a disponibilização de assistência psicológica às mulheres mais tectomizadas no estado da Paraíba e determinam outros providências. Relatoria sobre a responsabilidade do deputado Júlio Naraújo. deputado Júlio Naraújo para proferir o seu parecer. Deputado Júnior. Vamos com outro aí, presidente. Vamos passar, secretário, vamos passar para o próximo projeto e vamos votar com 2.2743 de 2021 na... É isso. Não, eu vou ser designado outro relator. Sim. Então, vamos passar a relatoria para o deputado Jutaí Menezes. Eu acho que ele é o autor. Bota o deputado Wilson. Eu sou um algum do projeto. Deputado Wilson se encontra. Deputada Camila Toscano. Estou aqui. Deputada Camila Toscano. Estou aqui. Designada como relatora do projeto. Eu voto pela constitucionalidade do projeto, embora o parecer técnico da nossa assessoria seja... É para a vossa excelência, deputada Camila, ser a nossa relatora com a ausência do deputado Júnior. Estou fazendo a relatoria. Estou fazendo a relatoria. Estou fazendo a relatoria. Ok. Eu voto pela constitucionalidade. Eu entendo a importância disso. Uma mulher que passou por uma marxotomia, ela precisa de um auxílio, ela precisa de um apoio psicológico e eu acho que o nosso Estado pode fazer isso e isso pode se tornar lei. então eu voto pela constitucionalidade do projeto. Parecer pela constitucionalidade. Alguém mais segue ou algum voto divergente da relatora? É um projeto aprovado sua constitucionalidade. Seguiremos para o próximo projeto, secretário. Évaz Bezerra. A deputada Pauliana Dutra dispõe sobre remissão em caráter excepcional do Imposto de Propriedade de Veículos e PVA referente a 2021 na hipótese especificada e da outra providência. Relatoria sobre a responsabilidade do eminente deputado Júnior Araújo. Acho que Júnior está fora do ar. Gostaria de signar aí. Mais licença, deputado Júnior Araújo. Vou transferir a relatoria para o deputado Jutai Menezes. para o segundo presidente. Aparecer pela inconstitucionalidade e pela injuridicidade. Aparecer pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for contado se manifeste. projeto aprovado sua inconstitucionalidade por unanimidade. Próximo projeto, secretário Evaz Bezerra. 2.747 deputado Cabo Gilberto institui no calendário do Estado da Paraíba o dia das mães de maio do combate à criminalidade como data alusiva do movimento pela busca de justiça das mães que perderam seus filhos em ataque de facções criminosas. Relatoria sobre a responsabilidade do deputado Anderson Monteiro. Mas me parece que está ausente a deputada Camila está substituindo. É isso? Oi. Passar a relatoria para a deputada deputada Anderson se encontra? Não, Anderson. Eu estou substituindo o Anderson. A deputada Camila pode dar seu parecer. Parecer pela constitucionalidade da matéria com a apresentação de emenda supressiva. Parecer pela constitucionalidade com emenda supressiva. É o relatório da deputada Camila Toscano. Porção. Não havendo quem queira discutir em votação. Que for divergente se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto é deputado Evásio. 2748, 2021. Deputado Wilson estabelece normas de funcionamento de eventos culturais no estado da Paraíba na ocorrência de pandemia, epidemia ou endemia. Relator deputado Anderson. Da mesma forma, transferir a relatoria para a deputada Camila, que eu substituí. Parecer é pela inconstitucionalidade da matéria. Parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação. Quem for... Para discutir, presidente. Para discutir dá para juntar aí. Eu coloquei um projeto criado, mas é mais ou menos isso. Só que é o seguinte, o das igrejas ela tinha como título de atividade essencial, atividade essencial. Aí foi inconstitucional. Aí agora eu quero criar normas para as atividades culturais, eventos. se eu não pude criar porque era inconstitucional, o que é que mudou de lá para cá, no parecer da deputada Camila, é que ela votou também pela inconstitucionalidade. Eu vou dizer... Ela votou pela constitucionalidade. Não, eu votei pela inconstitucionalidade. então desculpa, desculpa, retiro o que eu falei. Eu votive, deputado Jutai, se tem uma coisa que eu sou, é coerente. Deputada Camila, eu estou dizendo que vossa excelência é incoerente, tanto é que eu pedi desculpa. Não, 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 eu sei, mas eu estou dizendo... Agora, se tem coerência da parte de vossa excelência, no projeto, vossa excelência disse que eu mandei o projeto para vossa excelência, vossa excelência disse que votaria. Então, se você está dizendo que é coerente, me perdoe novamente. Eu sou coerente. Se vossa excelência quiser entrar nesse método, vossa excelência entre. Agora, vossa excelência não aceita que seu projeto é rejeitado. Eu tenho tantos outros projetos aqui, deputado Jutai, se eu fosse me pegar a tudo que é rejeitado, como hoje eu passaria aqui horas e horas falando sobre isso. Acho que vossa excelência está sendo pequena nesse momento e não grandioso como vossa excelência é e costuma ser. Vamos nos ater à matéria em tela, novos colegas, e vamos continuar a nossa votação. Eu pareci pela inconstitucionalidade em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem for contrário, o relator, se manifeste. Projeto aprovado, sua inconstitucionalidade. Próximo projeto, senhor presidente, senhor secretário Evazio. 2750, deputado Tovar, reconhece de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Serra Branca, sediada no município de Serra Branca e da Uça Providência. Relatoria, deputado Anderson Monteiro. Deputada Camila, com a relatoria. Aparecer pela jurisprudência da matéria. Já votou o presidente. Aparecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. quem for contrário ao parecer da deputada Camila, se manifeste. Aprovada a constitucionalidade da matéria. Próxima matéria, senhor secretário Evazio. 2.751, deputado Valber, institui o cultivo de peixes panga na aquicultura do Estado da Paraíba. Relatoria, deputado Anderson. Deputada Camila, para oferecer o pato C. Pato C, deputada Camila. Pela constitucionalidade. Eu estava esperando o deputado de Itaí Fala e está pedindo a palavra. Aparecer pela constitucionalidade em discussão. Presidente, já existe um projeto do deputado Moacir Rodrigues com esse mesmo... Eu também tenho essa impressão, deputado Jutai, que já teve essa discussão, inclusive, já aqui no âmbito da nossa CCJ. Eu peço até, inclusive, que a nossa assessoria técnica faça essa consulta. Eu também acredito que essa matéria já foi. e não sei se o objeto é o mesmo. No entanto, eu lembro bem dessa discussão. Vamos passar essa matéria enquanto a nossa assessoria faz essa consulta, se não já existe uma matéria com o mesmo objeto. E vamos passar para o próximo projeto, secretário Evaso. 2.000. 2.000. Agora, deu uma complicada assim aqui que chegou uma ligação. Então, faça a leitura aí, por exemplo, por gentileza. Estou só no áudio enquanto conclui essa ligação aqui. Peço a vossa... Projeto 2752, do deputado Ricardo Barbosa. Institui a política estadual de atenção social e mental às crianças e adolescentes que se tornaram órfãos. Relator, deputado Anderson Monteiro. Deputada Camila, proferir seu relatório. Pela constitucionalidade. Aparecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Sem voto divergente na matéria, projeto aprovado sua constitucionalidade. Próximo projeto, deputado Evaso. Deputado Evaso já consegue restabelecer seu contato. Vou passar a secretaria dos trabalhos nesse momento, enquanto retorna o deputado Evaso para a deputada Camila. Está voltando já. Voltou aqui. Está voltando? Deputado Evaso. Deputado Evaso. Em 1754, do deputado Valber, institui o programa Profissionais da Beleza contra a Violência Doméstica, voltado aos profissionais da área da beleza e estética, para que, se qualquer, se qualifiquem como agentes multiplicadores de informações contra a violência doméstica, familiares e outras providências no âmbito do Estado da Paraíba. Relatoria do deputado Júnior Araújo, que parece que se ausentou um pouco. transferir a relatória para o deputado Jutaí. Aparecer pela constitucionalidade. Aparecer o deputado Jutaí pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver voto divergente, por favor, se manifestar. Sem voto divergente, matéria, aprovada sua constitucionalidade. Próxima matéria, deputado Evaso. 2755, deputado de Carlos Barbosa, classifica Lagoa de Dentro como município de interesse turista. Relatoria do deputado Júnior Araújo. transferir a relatoria para a deputada Camila Toscano. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, sem voto divergente, matéria, aprovada sua constitucionalidade. Próxima matéria, deputado Evaso. 2.759, 2021, deputado Boas Carneiro, denomina de Guilherme Nogueira, Batista, o prédio, sede do Instituto de Polícia Científica IPC do Estado da Paraíba. Relatoria do deputado Ricardo Barbosa, que está ausente, por exemplo. Vamos lá, apresentou outro relator, né? Aparecer, vamos lá, para proferir o relatório, deputada Camila Toscano. Aparecer pela constitucionalidade da matéria. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, não haver o que queira discutir, em votação, voto divergente, se manifeste. Matéria aprovada sua constitucionalidade. Próximo projeto, deputado Evaso. 2.760, deputado Valber, dispõe sobre reconhecimento da pipa esportiva como modalidade esportiva no ônibus do Estado da Paraíba. relatoria do deputado Ricardo Barbosa. Deputado Ricardo Barbosa, ausente. Vamos passar a relatoria para o deputado Jutaí Menezes. Aparecer pela constitucionalidade. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação. sem voto divergente, projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, deputado Evaso. 2.761, deputado Tassiano Inês, dispõe sobre a inclusão de atividades e conteúdos relativos à língua brasileira de sinais, Libras, no currículo escolar de educação básica das escolas públicas do Estado da Paraíba. Relatoria do deputado Ricardo Barbosa. Transferir a relatoria para o deputado Jutaí. Nosso parecer é pela constitucionalidade da matéria. Aparecer pela constitucionalidade da matéria. Em discussão. Eu abro a divergência, presidente, e voto pela inconstitucionalidade. Ao meu ver, não compete a nós, deputados, alterar a carga curricular em a inclusão de matérias na grade curricular, é controlado, acompanhado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Educação. Pela União. Presidente, eu vou refazer o meu voto e divergir da assessoria técnica e vou acompanhar. A assessoria técnica da tarde está aí é pela inconstitucionalidade, pelo que eu leio. Continua novamente a aparecer, por favor. Presidente? Perfeito. Uns 20 minutinhos. Deputado, Júnior Aos de volta à... Pronto, era só para... Eu recebi uma ligação aqui e acabou se alongando bem, mas era só para pedir desculpa pela ausência e certamente alguém deve ter relatado os projetos que estavam sobre a minha relatoria, mas eu quero aqui dizer que já estou apto, inclusive. Ok, deputado Júnior. Eu pediria que... Nós estamos votando qual é o projeto, por favor, só para me atualizar aqui. Projeto interno, deputado Júnior. O parecer... O parecer... O parecer... Eu acompanho o parecer pela inconstitucionalidade. Talvez eu tenha me pronunciado errado. Desculpa. Então, parecer reformado pelo deputado Júnior. Está aí pela inconstitucionalidade. em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for contrário a parecer, se manifeste. Projeto aprovado sua inconstitucionalidade por unanimidade. Próximo projeto, deputado Evasio. Esperando aqui, coloco na tela. 2.763, deputado Júnior. Institui a política estadual para desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais do estado da Paraíba. Cube-me a relatoria, seu presidente. Parecer pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade da matéria em discussão. não havendo quem queira discutir, em votação. Voto divergente, por favor, se manifeste. Sem voto divergente, matéria aprovada sua constitucionalidade por unanimidade. Próximo projeto, senhor deputado Evasio. 2.764, deputado Júnior, concede isenção no pagamento da tarifa do transporte público estadual para os candidatos ao Exame Nacional de Ensino Médio da NEM. Cube-me a relatoria. Parecer pela injuridicidade. Podia ser diferente, senhor presidente. Parecer pela injuridicidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Voto divergente, por favor, se manifeste. Sem voto divergente, matéria aprovada sua injuridicidade por unanimidade. Próxima matéria, deputado Evasio. Deputado Júnior, institui o selo investimento verde no alto estado da Paraíba. Cube-me a relatoria. Parecer pela constitucionalidade de juridicidade, presidente. Parecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Voto divergente, por favor, se manifeste. Sem voto divergente, aprovada a constitucionalidade da matéria. Próximo projeto, secretário Evasio. A tela, por favor. 2.766, deputado Ricardo Barbosa dispõe sobre a prioridade no atendimento das pessoas com deficiência, PCDS, nas concessionárias de serviços públicos essenciais. a relatoria sobre a minha responsabilidade. Parecer pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for divergente, favor, se manifeste. Sem voto divergente, aprovado o parecer pela constitucionalidade da matéria. Próximo à matéria, deputado Evasio. 2.767, do deputado Doutor Hélio, reconhece o município de Patos como capital do sertão. Relatoria, deputado Valder, está ausente. Transferir para a deputada Camila Toscana, relatoria. Pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Voto divergente, favor, se manifeste. Sem voto divergente, parecia aprovado o projeto aprovado e sua constitucionalidade. Próximo à matéria, deputado Evasio. Presidente, eu estava aqui, me perdão, estava tentando chamar a atenção. Então, absolutamente, absolutamente nada contra a cidade de Patos, mas eu gostaria de me abster. Deputado Júnior, abstenção. matéria aprovada e sua constitucionalidade por maioria, com abstenção do deputado Júnior Araújo. Próxima matéria, próxima matéria, deputado Evasio. 2769, deputado Tassiano, dispõe sobre a criação do banco de sangue do cordão umbilical e placentário no estado da Paraíba. Relatoria, deputado Valder. Transferir a relatoria para a deputada Camila Toscano. Pela constitucionalidade de juridicidade. Aparecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Voto divergente, favor, se manifeste. Sem voto divergente, matéria aprovada por unanimidade à sua constitucionalidade. Próxima matéria, deputado Evasio. Vou colocar na tela. Deputado Buba Germano reconhece de utilidade pública a associação Trilha Macatinga de Picuí, sediado no município de Picuí e da outra providência. Relatoria, Vossa Excelência. É bom, Vossa Excelência, designar outro, designar outro e você de fortuna a presidência. Isso, transferir a relatoria para o deputado Júnior Araújo. Deputado Júnior. Deputado Júnior Araújo. O parecer é pela constitucionalidade e a juridicidade, senhor presidente. O parecer é pela constitucionalidade da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Voto divergente, favor, se manifeste. Matéria aprovada, sua constitucionalidade ou unanimidade. Acho que vamos passar aqui agora para o item D. Em tela aqui, por favor. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu havia combinado com o presidente Ricardo Barbosa e já havia também contactado. Não tem nenhum problema, deputado Júnior. Pode votar. Não, não, não. Não era só essa, não, Evandro. Era a inclusão de pauta. A inclusão de pauta. De uma medalha de mérito empresarial para Valmir da Mareni, que é dos sorvetes Mareni da cidade de Sousa. Ontem foi um dia de festa lá que chegaram há 30 anos no mercado e era justamente essa inclusão de pauta que eu havia combinado com o presidente Ricardo Barbosa e eu gostaria que, com a autorização e a venha de todos vocês, que pudesse ser incluído também. Carol já está com o protocolo, com tudo já. Ok, deputado Júnior, por mim. então vamos para o item D e vamos continuar com o secretário Evásio na próxima matéria em tela. Faltando a tela aí, né? Isso, item D, projeto de resolução. Deputado Ranieri, 302 de 2021, deputado Ranieri, medalha Gabriel Diniz ao artista paraibano Arnold Silva da Costa Neto. Cumpri minha relatoria. Aparecer pela constitucionalidade. Aparecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for contrato, se manifeste, por favor. Sem voto divergente, matéria aprovada. Sua constitucionalidade por unanimidade. Próxima matéria, deputado Evásio. Só vou colocar na tela. Deputado 303, barra 2021, deputado Jová Campos, expõe sobre a concessão da medalha para Inácio de Souza Rolim. Esse pediu a relatoria sem nenhum problema do esportivo Genoval Leal de Menezes ao atleta de saltos ornamentais Luana Lira por sua classificação na participação nas Olimpíadas e Tóquio do Japão. Relatoria da deputada Eduardo Carneiro, que eu posso relatar a sua excelência e entender. Da mesma forma, a relatoria da deputada Evásio. Nosso parecer não podia ser diferente, senhor presidente, é pela aprovação. Parecer pela aprovação da matéria, portanto, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, voto divergente, favor, se manifeste. Sem voto divergente, acredito que é a última matéria. Nós temos a inclusão de pauta do deputado, do projeto deputado Júnior Araújo e temos também uma solicitação que o deputado Ricardo Barbosa nos fez antes de sair de um projeto do deputado Janduí Carneiro. Então, gostaria que fosse votado, nós possamos votar agora. Eu vou como relator que eu vou bem ligeirinho aqui, presidente, para a gente concluir. O projeto deputado Júnior sobre a relatoria do deputado Evásio Bezerra. Concede a medalha de mérito empresarial José de Pava Gadelha ao empresário paraibano senhor Valmir Cavalcante Dantas, conhecido como Valmir da Marini. Nós parecem pela constitucionalidade. Parece pela constitucionalidade em discussão. Não há quem queira discutir. Em votação, voto divergente, favor, se manifeste. Sem voto divergente, matéria aprovada sua constitucionalidade por unanimidade. Temos o projeto deputado Janduí Carneiro que foi solicitado a inclusão de pauta e aprovada pelos membros. Projeto de lei 2790-2021 declara de utilidade pública associação dos amigos protetores dos animais de rua de rua de Pombal. AAPAP. Posso parecer pela constitucionalidade? Pode ser pela constitucionalidade em discussão. Não há quem queira discutir. em votação, voto divergente, favor, se manifeste. Sem voto divergente, matéria aprovada sua constitucionalidade por unanimidade. Nós não temos mais projetos em pauta no dia de hoje. Agradecer a todos vocês pelo trabalho e vamos na próxima sessão continuar com as nossas atividades. Um grande abraço a todos. Vamos encerrar a presente sessão. Que Deus nos abençoe. Agradecimentos 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 Agradecimentos